Oi, oi, psi! Monique aqui. Eu sou psicóloga e doutorando em psicologia na área de avaliação psicológica. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de psicologia experimental. Agora, abrindo a nossa aprendizagem sobre o comportamento operante. Vamos falar sobre as consequências do responder, começando com o reforçamento. Entenderemos o que é o reforçamento, o que são os estímulos reforçadores e quais tipos de estímulos reforçadores, como a gente pode classificar, o que são as consequências reforçadoras e quais os seus impactos para o nosso dia a dia nas relações sociais. Conto com você para assistir todo esse vídeo e compartilhar com outros colegas. Vamos começar? Mas vamos estudar um pouco mais sobre o livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, focando em alguns aspectos do capítulo 4, que é a aprendizagem pelas consequências, falando especificamente do reforçamento. Vimos em vídeos anteriores que nós temos três tipos de aprendizagem, basicamente. A aprendizagem não associativa, a aprendizagem associativa e a aprendizagem por observação. Na aprendizagem não associativa, nós aprendemos sobre estímulos no ambiente, que é uma alteração do organismo em resposta a esse ambiente. Então, vimos que os principais tipos de aprendizagem não associativa é a habituação e a sensibilização. Em um determinado estímulo, à medida que ele se repete, a gente vai se habituando a ele. A gente vai tendo respostas cada vez menos intensas na presença daquele estímulo. E a sensibilização é quando, na presença de um estímulo, a gente vai tendo respostas cada vez mais intensas. Então, esse é um processo de aprendizagem não associativa que vem de um reflexo inato. Já na aprendizagem associativa, é importante entender como estímulos ou eventos estão relacionados. Por isso, o termo associativo, a gente vai associar estímulos a determinadas respostas, ou respostas a determinados estímulos. Essas associações, elas se desenvolvem por meio de condicionamento, que é um processo no qual os estímulos ambientais e as respostas comportamentais se conectam. E que, para isso acontecer, a gente precisa, então, de parear esses estímulos. A gente precisa apresentar esses estímulos diferentes vezes, dependendo do contexto. Então, por exemplo, existem certos estímulos que, quando são apresentados uma única vez, eles já geram algum tipo de resposta, ou seja, se conectam a determinadas respostas emocionais. Então, se a gente pensa ali em pessoas que sofreram algum tipo de trauma, no sentido de passaram por situações de guerra, viveram em zonas de conflito, tiveram algum assalto, passaram por alguma situação muito drástica em termos de violência, ter passado por aqui uma vez já pode ser suficiente para que ela tenha respostas emocionais em estímulos que remetem àquela situação que ela vivenciou e que foi traumática. Então, é como essas respostas vão se conectar. Isso está no nosso dia a dia. O tempo todo a gente faz associação entre estímulos e respostas. Já a aprendizagem por observação, ela consiste em adquirir ou mudar um comportamento após a exposição a outro indivíduo que vai executar tal comportamento. A aprendizagem vicária, que é um termo lá desenvolvido por Bandura, que vai falar que as pessoas aprendem com outras pessoas. Então, uma pessoa que vai fazer uma aula de dança, por exemplo, ela observa naquele contexto o professor apresentando os diferentes movimentos que vão compor aquela coreografia. É a partir da observação daquele modelo que está lá, que é o professor, que a gente vai emitindo respostas e executando aquele comportamento de aprender a dançar. Então, na aprendizagem associativa, a gente abre um leque de possibilidades. Então, a aprendizagem por associação é uma aprendizagem da relação entre um estímulo e uma determinada resposta. E aí nós temos, nesse tipo de aprendizagem associativa, o condicionamento clássico, em que um estímulo prediz uma resposta. Então, em uma determinada situação, quando aquele estímulo está presente, ele possivelmente vai iniciar determinada resposta. E aqui, principalmente, o nosso foco na psicologia experimental é estudar essas respostas emocionais, trazendo lá as noções que o Watson desenvolveu com o caso do pequeno Albert. É possível aprender respostas emocionais, que elas não são somente respostas inatas. Então, um estímulo vai se relacionar com uma resposta a partir de uma série de pareamentos, podendo explicar, por exemplo, os casos de fobia, que são aqueles medos aparentemente inexplicáveis que as pessoas têm de objetos específicos, como borboleta, palhaço, medo de avião, alguma coisa assim. Um outro tipo de aprendizagem associativa é o condicionamento operante, em que uma resposta vai gerar uma consequência. Então, aqui a gente traz um terceiro elemento, que é um comportamento que vai ser determinado também pelas consequências. Ele vai gerar uma mudança naquele ambiente, e por causa dessa mudança, ele tem uma possibilidade de ocorrer com mais frequência, ele tem uma maior probabilidade de acontecer no futuro. E é isso que a gente vai aprender a partir desse vídeo e em uma série de outros vídeos aqui do canal falando sobre psicologia experimental. Vamos falar, então, do comportamento operante. Então, o nosso comportamento, ele tende a produzir consequências no ambiente. Ou seja, ele se relaciona a alguma consequência, ele provoca alguma alteração. Então, as consequências, por sua vez, vão influenciar a probabilidade de o nosso comportamento se repetir no futuro. O nosso comportamento, então, ele vai ser selecionado pelas consequências que ele gera nesse ambiente. Uma situação corriqueira que a gente tem, que a gente vivencia. Se você vai para o trabalho e fala bom dia para uma pessoa, e aquela pessoa, ela nunca responde o seu bom dia, então você fala bom dia, fulano, a pessoa não fala nada. Fala uma segunda vez, você viu que não gerou nenhuma alteração. Você não recebeu um bom dia de volta, você não recebeu um elogio, né? Você não recebeu a atenção daquela pessoa. No segundo dia, você faz de novo e vai testar. Se foi alguma coisa da situação que aconteceu anteriormente, ou se é daquela pessoa mesmo. Deu o segundo, terceiro dia. Possivelmente, num quarto dia, se aquela pessoa não respondeu, você já não fala mais bom dia para ela. Se você continua, é sinal de que você é uma pessoa persistente e acredita aí nessa mudança positiva. Mas a gente está sempre observando o que o nosso comportamento gera de consequências nesse ambiente. E quando elas são reforçadoras, ou seja, quando elas dão um sinal de que gerou uma resposta agradável, de que gerou uma conexão com aquela pessoa, ou que deu certo, então a gente tende a repetir. Se não, a gente vai colocar esse comportamento num processo de extinção. Mas isso diz, então, que o nosso comportamento é selecionado pelas consequências. Por quê? Porque existe um custo de resposta ali. Porque as pessoas vão pensar, por que eu vou dar bom dia todos os dias para o fulano se ele nunca me responde? Isso não está gerando nenhuma consequência, mas está gerando um custo. Porque aí você dá bom dia, a pessoa não te responde, aí você fica pensando, né? Nossa, o que eu fiz para essa pessoa, para ela não me dar bom dia? Ou que pessoa rabugenta, ou que alguma coisa assim. Então isso gera um custo cognitivo, um custo emocional ali também, afetivo. Então por que isso dá esse comportamento operante? Porque a gente se comporta o tempo inteiro e os nossos comportamentos, eles geram consequências nesse ambiente. Nos ajuda a entender por que a gente precisa aprender a adquirir a linguagem como uma forma de se comunicar com outras pessoas, de expressar nossos pontos de vista, traçar objetivos de poder ler um livro, de poder entender o que as pessoas falam, de criar esse repertório comportamental que nos ajuda a dialogar e entender outras pessoas. É também a partir do comportamento operante que a gente tem essas diferentes profissões. Então, quando a gente fala de reforçamento, que é o tema da nossa aula, a gente vai ver que é importante que as pessoas gostem de diferentes coisas, certo? Por quê? Porque isso vai ajudar a compor que a nossa sociedade. Então existem diferentes profissões. É importante que alguém goste de estudar, se interesse pela biologia para entender como que funciona a fauna e a flora, e entender a vida animal, o que a gente precisa fazer para cuidar disso. É importante que tenham os veterinários, que tenham os médicos, os advogados, os psicólogos, que as pessoas consigam se interessar por diferentes áreas para que a gente possa, com os nossos interesses, ter uma sociedade que vai caminhando de uma forma mais coesa, pensando em objetivos sociais, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento político, social, enfim. Tudo isso para a gente funcionar de uma forma mais positiva. Então, grande parte do nosso repertório comportamental, ele é explicado pelo paradigma do comportamento operante, e não pelo paradigma do reflexo inato ou do reflexo condicionado. Então é aqui que abre um arcabouço para a gente entender por que as pessoas se comportam de determinadas formas. porque está relacionado às consequências que esse comportamento tem gerado, ou já gerou. Então é importante a gente investigar a história do comportamento. O nosso comportamento tem uma história, uma história que vem da nossa espécie, então existe uma perspectiva evolucionista de entender como que nós temos comportamentos hoje. E por que que os nossos comportamentos aparecem um pouco sem sentido, mas se a gente trazer um pouquinho da história da nossa espécie, isso vai ficar um pouco mais claro. Por exemplo, da ansiedade. Era muito comum a gente ter a ansiedade no passado, no sentido de que era uma resposta adaptativa de luta ou fuga frente às ameaças, que eram os animais que poderiam ser nossos predadores, de ameaças do ambiente. Só que nós somos seres sociais, e ainda assim a gente sente a ansiedade. Mas o que mudou foi em relação ao que a gente está ansioso, que aparentemente a gente está numa situação de calma, que a gente teve vários desenvolvimentos em muitos aspectos, mas a gente ainda continua tendo essas respostas emocionais da ansiedade. Por quê? Porque hoje o nosso contexto não é um contexto de selva, é de pedras agora. Então a gente está num contexto de cidades, com muitas informações, de uma vida muito mais corrida, de um futuro incerto em relação à profissão. isso vai gerando também essas respostas. Mas isso nos ajuda a entender que o nosso comportamento tem uma história. Então para a análise do comportamento, a explicação do comportamento está no passado e não no futuro. Então a gente vai precisar entender a história daquele comportamento, entender de como ele começou, o que mantém aquele comportamento acontecendo, e quais consequências isso tem gerado para o indivíduo e para as outras pessoas. Então as consequências que o comportamento gerou no passado, explicam por que ele ocorre no presente e poderá ocorrer no futuro. Então em relação ao comportamento operante, nós temos a tríplice contingência. Ou seja, é uma relação entre um estímulo, representado pela letra S, com uma resposta, representada pela letra R, que vai gerar uma consequência, representada pela letra C. Então é em relação às consequências, que a gente vai entender possíveis respostas que as pessoas terão frente a determinados estímulos. Então a consequência, embora ela apareça por último, ela vai nos orientar a entender qual estímulo está relacionado a determinada resposta, investigando então a história desse comportamento. Então quais são os exemplos de comportamento operante? Aí a gente tem alguns comportamentos básicos, e se tornam mais complexos, mas são regidos pela mesma questão de uma análise básica desse comportamento. Então por exemplo, em estímulo, botão próximo ao elevador, Em algum momento você viu outras pessoas pressionando o botão do elevador, ou estava com alguém, ou simplesmente teve a curiosidade de apertar aquele botão. E viu então que teve essa resposta de apertar o botão próximo ao elevador. E qual a consequência que isso gerou? Ver o número acima do elevador mudar, o elevador chegar, o seu andar, você poder descer ou subir de forma confortável, sem precisar ficar usando a escada. Então isso aumenta a tendência de as pessoas utilizarem apertar o botão para pegar o elevador. Algumas pessoas até evitam. Então é um reforçamento mais por um mecanismo de fuga e esquiva, como a gente vai ver. Pode ter um instrumento musical, a pessoa vai tocar esse instrumento, vai aprender a tocar esse instrumento, e conseguir ali ouvir a sua música favorita, socializar com amigos, então está gerando uma consequência. A pessoa vê um brinquedo em uma loja, a criança começa a fazer birra, e os pais compram um brinquedo. Então, se isso acontecer de uma forma frequente, a criança vai aprender que se ela fizer birra, ela vai ter o brinquedo que ela gostaria de ter, porque os pais vão comprar. Ver colegas de turma, cumprimentar, perguntar como ele está, ter alguém para trabalhar em grupo. Então isso vai gerando aí os nossos comportamentos do dia a dia, cotidiano. Então existe uma diferença entre resposta e comportamento. Por quê? O que é uma resposta? A resposta vai ser uma instância do comportamento. E o comportamento vai ser uma relação entre estímulo, resposta e consequência, que abrange uma classe de respostas. Então isso fica claro quando nós pensamos em áreas de estudo. Então, por exemplo, comportamento alimentar. Quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente está falando de uma classe de respostas. Que envolve o quê? Que envolve desde o planejamento daquilo que vai ser consumido, então fazer uma lista de compras, ir ao supermercado e comprar esses alimentos, selecionar esses alimentos que vão ser comprados, fazer cozinhar esses alimentos, comer, se alimentar desses alimentos, ter experiências às vezes de bem-estar, de ter um funcionamento, ter mais energia para fazer as atividades, ou pelo contrário, se uma pessoa consome mais fast food. Então tudo isso, se acessa aplicativos de comida, para pedir ou se alimenta ou não se alimenta, passa longos períodos sem se alimentar. Enfim, tudo isso, são várias respostas que as pessoas podem ter, que vão estar relacionadas a esse comportamento alimentar. Tem o comportamento ansioso, então tem o comportamento depressivo, tudo isso vai gerar uma série de classes de respostas. Tem também comportamentos no trabalho, comportamentos, por exemplo, de proatividade, o que caracteriza uma pessoa, quais respostas uma pessoa proativa tem, lá no contexto escolar, a questão do bullying, quais são as respostas que caracterizam esse comportamento de bullying, e quais são as consequências que eles geram. Então essas são classes, são categorias que abrangem, então, diferentes tipos de respostas que vão estar relacionados a estímulos específicos, sejam estímulos desse contexto escolar, do contexto alimentar ou de um contexto também aí de trabalho. Então existe um rol de comportamentos que a psicologia vai se dedicar a estudar dependendo da área que a gente fala. Então existem revistas especializadas. Hoje a gente não tem só revistas com artigos científicos gerais, né? A gente tem áreas específicas e essas áreas vão se afunilando ainda mais, tentando investigar em profundidade essas classes de respostas, esses comportamentos das pessoas nos diferentes contextos. Então nessa aula nós vamos falar sobre o reforçamento, trazendo aí a noção do reforçamento positivo. Então quais são os principais conceitos que abrangem o reforçamento, o reforçamento positivo? Então nós temos o reforçamento como sendo uma relação de estímulo, resposta e consequência, porque entra no paradigma do comportamento operante. Temos o processo de extinção, que vai se dar a partir de uma quebra de uma relação de reforçamento. E temos a modelagem e a modelação, que são formas específicas de aprender novos comportamentos que acontecem por reforçamento. O que são então os estímulos reforçadores? Então para caracterizar um estímulo como sendo reforçador, é aquele estímulo que está presente no ambiente e que vai sinalizar para uma resposta comportamental que gerará uma consequência reforçadora. Ou seja, que vai fortalecer essa relação entre estímulo, resposta e consequência. Essa associação vai ficar mais presente. Então, por exemplo, quando você entra numa academia e vê os equipamentos funcionando adequadamente, isso vai sinalizar, vão ser estímulos reforçadores, que vão sinalizar a sua resposta de utilizar esses equipamentos e poder fazer seu treino de forma satisfatória e sair dali com uma melhor experiência de bem-estar. É sentindo mais otimista, com mais vitalidade, enfim, ainda que há controvérsias. As características físicas então de um estímulo, suas propriedades, não podem por si só qualificá-lo como reforçador. É o caso da academia. Então muitas pessoas podem entrar na academia, ver aquele tanto de aparelho, não saber o nome, não saber como usa, ver aquelas pessoas, né, o barulho e achar que aquilo lá não é reforçador. Que não gosta de estar naquele contexto, que não se sente bem, que faz o exercício, mas parece que não surtiu nenhum tipo de efeito, sai de lá com dor. Ou seja, passa por esse início dessa experiência de exercitar o músculo e ficar com fadiga, ficar cansado. Então a gente não pode caracterizar um único estímulo como sendo reforçador. Vai depender da relação que essa pessoa estabelece com esse estímulo. Então quando nós falamos de estímulo, pode ser um objeto, pode ser um lugar, podem ser pessoas, pode ser uma atividade. Então tudo isso é um estímulo que vai poder sinalizar para uma determinada resposta e uma consequência. Os estímulos reforçadores, eles podem se organizar em reforçadores sociais, reforçadores não sociais, reforçadores naturais ou reforçadores arbitrários. Então os reforçadores sociais são aqueles estímulos que estão relacionados a pessoas, certo? Conversar com uma pessoa e aprender algo novo com ela, de sair com uma pessoa para assistir um show, ouvir a sua banda favorita. Isso são reforçadores sociais. Os reforçadores não sociais são aqueles que não dependem da interação com outras pessoas. Assistir uma série na Netflix vai ser ali uma questão ambígua, né? Porque é um reforçador social, tem lá os atores fazendo, né? Encenando. Mas também é não social porque às vezes você está assistindo sozinho. Então não é uma coisa, não é como nós dissemos. Isso não é algo específico, vai depender muito da análise que a gente faz em relação àquele objeto, àquela situação. Já os reforçadores naturais são aqueles que são emitidos a partir do próprio comportamento. Então você faz o que precisa ser feito e aquilo te gera uma consequência reforçadora. E os reforçadores arbitrários são aqueles que se relacionam indiretamente com aquele comportamento. Então para poder explicar um pouquinho melhor isso, a gente pode pensar em pessoas que vão estudar, por exemplo, porque se gostam, têm interesse por aquele conteúdo, que acham interessante aquela área. Então a gente falou lá, né? Das profissões. Então uma pessoa, ela vê uma... Começa lá vendo uma série, gosta muito daquela área, tem as disciplinas no ensino médio, vai se familiarizando ainda mais com aquela temática, o presto vestibular é aprovado. Então começa a entrar naquela profissão porque tem interesse por aquilo, porque todas aquelas situações trazem essa experiência de bem-estar. Já os reforçadores arbitrários são aqueles que muitas vezes não estão nem sob o nosso controle. Então, por exemplo, estudar para ter nota alta na prova. Então a pessoa, ela estuda, o comportamento de estudo ela está... Ele está condicionado, depende de ter uma boa nota na prova. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem uma boa nota porque o que ela estudou não foi cobrado, porque o que ela estudou foi cobrado no nível com maior dificuldade. Então aí ela se desmotiva. Então está lá o comportamento sendo reforçado por reforçadores arbitrários, coisas que estão alheias muitas vezes ao nosso controle. Estímulo reforçador social. Então é a apresentação de um estímulo reforçador social vai aumentar a probabilidade de ocorrência futura desse comportamento. Então é reforçador por conta disso, porque na presença daquele estímulo a gente pode ter, é muito mais provável de a gente ter certas respostas comportamentais. Quando a gente pega na área da psicologia, não necessariamente aqui falando de behaviorismo, do que Skinner propõe, mas de outras teorias que complementam a nossa compreensão sobre esse aspecto. Então quando nós falamos de reforçador social ou de reforçadores de uma forma geral, a gente pode resgatar a pirâmide de Maslow que ele propôs em relação às necessidades humanas que se tornam básicas e se complexificam à medida que outras necessidades são atendidas. Hoje, é claro, já se fala muito sobre a ordem dessa pirâmide que as pessoas vão organizá-las de acordo com seus valores, com outros aspectos, é mais flexível. Mas a partir da proposta original de Maslow, essa pirâmide teria ali como base necessidades que são fisiológicas. Então a pessoa sente fome, sede, ela precisa se aquecer, ela precisa respirar um ar com uma boa qualidade, ela precisa do sono, que são aí reforçadores não sociais, não depende de outras pessoas, são aquilo que oferece condições mínimas para que essa pessoa sobreviva e viva com uma qualidade. Depois disso, tem a necessidade de segurança, que também pode envolver reforçadores sociais e não sociais, então como uma questão de segurança, de proteção, de ausência de ameaças. E ali a gente passa dessas necessidades básicas para essas necessidades de ordem superior, que envolvem mais reforçadores sociais. Então, por exemplo, todos nós enquanto seres humanos, ainda que a gente acredite o contrário, nós precisamos nos sentir aceito por outras pessoas, nós precisamos estabelecer relações de amizade com outras pessoas, ou seja, a gente precisa desse contato social para ter essa ideia de conexão e para ter um bom desenvolvimento psicológico. A gente tem também a necessidade de estima, ou seja, de ter uma boa opinião sobre si mesmo, uma questão de autoestima, de sentir essa questão de que está progredindo na vida, ou seja, tendo realizações, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, de ter uma reputação, no sentido de ter uma boa imagem frente a outras pessoas, que as pessoas trazendo essa noção de aceitação, de amizade e de realização pessoal. Então, nós estamos aqui desde o nosso nascimento até chegar lá numa perspectiva de longevidade no nosso momento da velhice, de olhar para o nosso passado e entender que a gente fez o máximo que a gente poderia, que nós vivemos bem, que isso impacta também, né, os nossos processos psicológicos, de que nós realizamos nossos sonhos, de que as nossas aspirações pessoais, elas foram concretizadas. Então, tudo isso aí compõe a pirâmide de Maslow, mas que nos traz essa ideia da importância dos reforçadores sociais, que inclusive tem sido uma temática em alguns países de políticas públicas, porque as pessoas, elas estão vivendo cada vez mais isoladas umas das outras, perdendo essa dimensão social, situação de extremo que a gente tem vivenciado hoje, porque a gente acha que a gente não precisa dos outros, mas o que na nossa própria história de enquanto espécie, a gente avançou porque a gente vivia, a gente sempre viveu em sociedade, por sermos gregários. Então, a gente precisa revisitar essa importância que a gente dá para outras pessoas. Então, outros exemplos de estímulo reforçador social. Então, um ambiente seguro, de ter autonomia para explorar, cometer erros, expressar as próprias opiniões. No desenvolvimento infantil, a gente vê isso, a importância dos pais estarem lá, promovendo esse ambiente, mas dando liberdade para que a criança possa explorá-lo de forma segura. Então, isso vai poder gerar e, por exemplo, como consequência, um adolescente, um adulto autoconfiante, que sabe reconhecer os seus limites. Não é imprudente, não é impulsivo, mas sabe ali explorar esse ambiente com a segurança de quais pontos ele pode pisar, o que ele pode fazer. Estímulo, os nossos amigos, de brincar, sair, desabafar, viajar, ter com quem confiar. Então, de ser aceito, respeitado, valorizado, porque ser quem é. O nosso alimento, de saciar a fome, nutrir-se e ter energia, desenvolver com saúde física. Então, o alimento envolve esse preparo, muitas vezes, por outras pessoas, por nós mesmos, sempre entendendo que, por mais que o alimento esteja ali, houveram pessoas, houveram pessoas que passaram ali pela produção, até que ele chegasse até nós. Então, isso permite também com que a gente desenvolva com saúde física. E estímulos não reforçadores. Então, a gente está exercitando numa academia, por exemplo, sente sede, a gente vê um bebedor e vai lá, bebe água e a gente não precisou de ninguém, não precisou pedir para que alguém buscasse essa água, a gente foi até lá e se relacionou com o bebedor e saciar o aceite. Então, isso tem uma função reforçadora que independe dos efeitos sobre o comportamento de outra pessoa. Então, não tem ninguém ali mediando a nossa relação com o objeto. E as consequências reforçadoras? O que são? Então, como nós vimos, o comportamento operante se define a partir da tríplice contingência, que é uma relação entre estímulo resposta e consequência. As consequências reforçadoras são consequências que vão aumentar a probabilidade de uma determinada resposta comportamental se repetir no futuro. Então, quando a gente vê um instrumento musical e a gente sabe tocar, a gente não vai tocar simplesmente porque a gente vê aquele objeto. É claro que aquele objeto vai nos sinalizar para respostas que vão gerar consequências reforçadoras. Ou seja, o que vai reforçar o nosso comportamento é a relação com esse instrumento. se a gente toca uma música e a gente vê ali, a gente produz um bom som, uma boa sonoridade, a gente consegue ter um estado de flow com aquela experiência, né? Ou seja, a gente começa a tocar o instrumento e não vê o tempo passar, que a gente vê outras pessoas que gostam daquilo do som que a gente está produzindo. então são essas consequências que vão nos sinalizar para que quando a gente ver aquele objeto a gente sentir mais vontade de tocar porque nos promoveu aí uma experiência de bem-estar, alterou o nosso estado de consciência, ampliando ali os nossos repertórios comportamentais. Então a gente sabe ali, a gente vai ampliando o repertório, estudando músicas mais complexas, isso traz aí uma série de consequências que fortalecem ainda mais a nossa resposta de tocar esse instrumento. E isso vai se dar em outros âmbitos da vida também, não só pelo lado do artístico, tá? Nas profissões também. Uma pessoa, ela tem uma profissão e ali ela consegue bons empregos, ela tem uma boa remuneração, consegue conquistas lá de trabalhos em equipes, de desenvolver projetos. Então essas experiências, essas consequências vão fortalecer ainda mais a relação que ela tem com aquela profissão. E o contrário também é verdadeiro. Então quanto mais as pessoas vão se frustrando com seus projetos profissionais, pessoais e até na relação com a aprendizagem artística ali, seja com canto, com instrumento, mais é que aqueles vão ser vistos como sinais de que a pessoa não vai para aquele caminho, né? Mas aqui a gente está falando do que vai incentivar aquela pessoa a produzir, a emitir respostas com maior probabilidade. Então as contingências de reforçamento, elas vão descrever essa interação entre o organismo e o ambiente. Então se eu ver um violão, então eu vou tocar uma música que eu conheço. Se eu ver um piano, então eu vou tocar uma música que eu conheço. Então é se e então. Então existem relações de contingência que elas vão se estabelecer, que elas tendem a se estabelecer com mais, ser mais contingentes nesse sentido. Então se eu fizer isso, então isso vai acontecer. Só que o que a gente vê é que o nosso comportamento, ele pode ser influenciado por questões do contexto que a gente vai ver futuramente, que vai tornar complexo estabelecer então essas consequências, essas causas. Ou seja, o nosso comportamento não vai ter uma única causa, ele vai ter vários fatores que vão favorecendo com que aquela situação aconteça. Então se a gente olha para situações de doença, por exemplo, seja um transtorno mental, seja uma doença física. Então existem vários fatores que vão estar na gênese, na causa daquele problema. E não um único fator, não é uma relação linear, como às vezes as relações de contingência nos fazem crer. Mas que existem aí diversas variáveis que vão influenciar nas nossas respostas. Mas aqui a gente vai precisar então ter essa cautela quando analisar as situações. Então se o comportamento X ocorrer, então a consequência Y ocorre. Então para algumas questões é mais claro, para outros a gente vai ter que ter uma análise mais aprofundada desse comportamento. Então o aumento na probabilidade de ocorrência do comportamento é o efeito da consequência reforçadora. Então o estímulo, resposta e a consequência. Um estímulo reforçador e uma consequência reforçadora só serão reforçadores se o efeito observado for um aumento na probabilidade da resposta comportamental. Então não basta, por exemplo, eu ver, olhar para uma resposta comportamental e achar que aquilo vai acontecer. Eu preciso ver se essa resposta se repete e o quanto ela se repete porque isso vai nos ajudar a entender sobre o que está determinando aquele comportamento, o que está influenciando, certo? Então para esse tipo na área de pesquisa, por exemplo, a gente precisa de estudos experimentais, situações, por exemplo. Será que a psicoterapia tem um efeito de remissão de sintomas de ansiedade? Nesse caso, então, para observar essa relação de causa e efeito, se a terapia ela vai reduzir sintomas de ansiedade, eu preciso ter pelo menos dois grupos. Um grupo que está passando pela psicoterapia, outro grupo que não está passando, que é o grupo experimental e o grupo controle. Então é a partir de observar como que os sintomas são os ansiosos, como as respostas de ansiedade se expressam em cada um desses grupos com intervenção e sem intervenção, que eu vou poder identificar se de fato é a psicoterapia que está explicando essa mudança na dinâmica dos sintomas. Então eu só posso estabelecer isso na psicologia quando eu tenho estudos experimentais, que a gente tem vários outros, né? Estudos teóricos, estudos correlacionais, eles não têm esse objetivo. E por que que eles são importantes ainda assim? Porque existem muitas situações que a gente não pode, a gente não pode trazer para o laboratório para essas situações. Então, por exemplo, situações de violência doméstica. Então o que que eu vou fazer? O que que causa a agressão a mulheres? Eu não posso colocar um grupo e comparar com o outro e colocar situações que vão estimular essa situação de violência. É uma questão antiética. Então existem outros estudos que a gente precisa ter que vai nos ajudar a entender ainda que a gente não chegue a uma única causa. Mas ajuda a entender aspectos envolvidos nesse fenômeno que a gente está observando. Então, reforçamento e emoções. Quando a gente fala de reforçamento, de comportamentos que tendem a ocorrer com maior probabilidade no futuro, a gente fala muito da relação com as nossas emoções. Porque tem ali uma base de condicionamento respondente, de estímulos que estão relacionados às nossas emoções. E as consequências, elas estão também ligadas a uma experiência emocional. Porque tudo acontece. É pensamento, emoção e comportamento. Então, quando a gente vê em outras teorias da psicologia, como a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela vai se alicerçar também nessa ideia da importância dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos. Então, aqui, quando a gente fala de reforçamento de emoções, a gente associa muitas emoções agradáveis. Então, quando a gente tem experiências, quando a gente se sente contente, relaxado, calmo, sereno, entusiasmado, animado, é possível que a gente vá repetir esses comportamentos que nos fazem sentir essas emoções, não é mesmo? E evitar aquelas situações que entram ali que fazem com que a gente se sente tenso, nervoso, estressado. Porque isso vai entrar em outro tipo de reforçamento, mas é um reforçamento negativo. Ou seja, a gente vai emitir comportamentos que nos afastem desse tipo de experiência. E a gente precisa também observar isso, do que a gente está evitando, certo? Então, esses são os mapas de como as nossas emoções se relacionam com o nosso comportamento e que isso gera em termos de expressão corporal mesmo, de energia ali que é despertada nessa relação, porque a emoção ela tem um aspecto fisiológico. Quais são as consequências sociais, então, do reforçamento? Então, não é porque é reforçamento que vai ser sempre bom. Vai ser bom para uma pessoa, mas pode não ser para uma outra pessoa. Então, se a gente pensa ali, que a gente vê muitas questões relacionadas ao uso do dinheiro público. Então, existem pessoas que são servidores públicos ou que estão em cargos ali para fazer essa gestão do dinheiro público e que, como respostas, ao invés de ter um cuidado no sentido de investir aquele dinheiro da forma correta, eles acabam fazendo uma apropriação indevida. roubo, fraude, corrupção. E, como consequência, a consequência é positiva para ele, porque quando ele se apropria indevidamente daquele dinheiro que não é dele, ele tem um aumento do patrimônio, ele gasta com viagens, compra bens pessoais. Mas e para as pessoas que confiaram esse cargo público a essa pessoa? Quais são as consequências? Então, aqui a gente precisa sempre ver que vai depender muito do que a gente está, para onde a gente está olhando. Então, pessoas de grupos minoritários sofrem discriminação. Para quem discrimina, isso tem uma consequência reforçadora muitas vezes. Por quê? Porque ela passa a ser aceita por o seu grupo identitário, ou seja, por aquele grupo com o qual ela se identifica, que são pessoas intolerantes, que são pessoas que têm uma série de estereótipos negativos em relação àquele grupo. Então, ela fortalece vínculos, mas prejudicando uma outra pessoa que passa a sentir emoções desagradáveis, certo? E ter aí uma série de repercussões psicológicas para o desenvolvimento daquela pessoa. Pessoas diferentes. A gente vê lá no contexto escolar as crianças se desenvolvendo, tendo contato com outras pessoas para além do seu grupo familiar. E aí, a gente vivencia situações, por exemplo, do bullying escolar, que é uma forma de violência. E o que essa criança quer ser? Ela quer se sentir respeitada, quer se sentir temida, quer exercer o seu poder sobre os outros. Para ela, isso é reforçador. Se as pessoas não existem, se não existe uma intervenção, ela vai, se ela se sentir assim, ela vai continuar se comportando dessa forma. Mas quem é vítima de bullying tem consequências negativas. Então, é para a gente entender que o reforçamento, ele não está relacionado a necessariamente algo bom socialmente, mas que a gente precisa olhar aí cada caso fazendo essa diferença, entendendo que, ainda que existem comportamentos socialmente inadequados, que eles estão sob contingência de reforçamento positivo, porque geram consequências para aquele indivíduo que estão relacionadas a uma emoção agradável, mas que para outra pessoa, se a gente olha para o outro ponto, a gente vê uma série de consequências que são graves e que precisam ser devidamente cuidadas, certo? Sim, nesse vídeo, nós começamos a entender um pouco mais sobre o que é o comportamento operante. falamos sobre os estímulos reforçadores, as consequências reforçadoras, a relação entre comportamento operante, reforçamento positivo com as nossas emoções e também refletimos alguns aspectos sociais que estão implicados nesse tipo de comportamento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, se tem dúvidas, deixe a sua questão ali no comentário, compartilhe esse vídeo com outros colegas que estão também estudando a psicologia experimental e muitas vezes se confundem com esses conceitos que são contra-intuitivos, ou seja, que a gente não sabe muito bem o que eles significam e que a gente pode aprender muito melhor se a gente tem a ajuda de alguém. Então compartilhe com o seu colega, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos dessa série. Nos vemos em breve, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho